RH estratégico de A a Z, quarter, vai ser o tema da letra Q. Tive que apelar de novo aqui para o inglês, né gente? Não teve jeito. O Q ficou mais difícil. Podia ser qualidade, mas eu acho que a gente pode falar aqui de quarter, do trimestre, qual é a relevância de ciclos, de períodos trimestrais para o RH estratégico. Quarter, a gente emprestou aqui então mais um termo em inglês para falar de trimestre, mas o grande ponto aqui é a gente pensar em ciclos de trabalho. Por que é importante trazer essa perspectiva de ciclo e também de ciclos mais curtos, né? Três meses de trabalho. Por que a gente tem falado tanto nisso e não mais de ciclos anuais, de períodos de avaliação de desempenho, por exemplo, anual, definição de meta anual? Por que que isso tudo, né, já está aí saindo muito da prática? Bom, acho que uma coisa que a gente tem que entender, e aí aqui eu vou falar de novo, já falei em algum vídeo dessa série sobre a Patty McCore, que foi VP de RH do Netflix, e ela fala que quando ela começou a repensar RH, né, quando ela viu que o modelo de negócio do Netflix estava mudando, que eles precisavam ser muito mais inovadores, muito mais fluidos e buscando alta performance, ela começou a refletir o que não fazia sentido. Todo o aprendizado dela, né, a experiência dela sobre o que faz sentido ou não, veio observando a equipe de engenheiros. Então, numa empresa, né, de tecnologia, a equipe de engenharia é o grande motor ali, né, do negócio. E aí, para engenheiros, ela falava assim, a gente sempre tratava os engenheiros de uma forma diferente. Eles pareciam os mais inteligentes, aqueles que a gente não podia ocupar muito com as coisas que a gente fazia com as outras áreas, porque eles não tinham tempo, eles tinham que desenvolver, eles tinham que criar, eles tinham que ter alta performance. E ela parou e pensou, poxa, se a equipe de alta performance, de engenharia, de pessoas super capazes, não pode ter determinadas práticas, por que as outras áreas podem? E aí, ela fala que a revolução dela em RH, né, a forma de ver RH mudou, quando ela falou, o que é feito, né, nesta empresa aqui, que não deveria ser feito, que não tem valor, que não faz sentido nenhum. E um dos pontos que ela atacou logo de início foi justamente essa questão de planejamento estratégico. É muito comum, né, ainda, olha, quando eu comecei lá em RH, a gente fazia planejamento estratégico plurianual de negócios, né. A gente olhava para um horizonte de três anos, de cinco anos. E aí, teve uma época que eu trabalhava com orçamento de pessoal, né, então, fazer toda a parte de orçamento de folha, de benefícios, custos com o pessoal de uma forma geral, e a gente projetava aquilo para três, cinco anos. Imagina, eu não consigo, né, pensar numa situação dessa hoje. Por quê? Porque com a quantidade de informações que a gente tem, complexidade, entradas de novos players, mudanças, né, disrupções em termos de tecnologia, mudança do mercado, a gente não pode mais ter nenhuma projeção que seja minimamente linear, né, pensando que o mercado, ou a sua empresa, ela só vai crescer ali, é, alguns pontos percentuais no negócio e que você pode projetar esse crescimento, né, seja nas suas linhas de receitas ou nas suas linhas de custos. Isso não faz o menor sentido. Então, o que que o pessoal da Netflix, o que que a Patty fez lá atrás, junto com o presidente? Ela, eles aboliram o planejamento anual do Netflix. Porque uma empresa que, né, dobrava de tamanho a cada três, seis meses, ela não tinha, eles não tinham como ter essa previsão de antemão. Então, é como se você estivesse dirigindo num cenário com uma neblina muito forte. O que que você consegue olhar? Você consegue olhar, né, poucos metros à frente. E o que que são esses poucos metros à frente no mundo do negócio? São poucos meses, poucas semanas à frente. Tem empresas que têm metas diárias, OKRs diários. Então, olha o nível de velocidade e de volatilidade que a gente enfrenta. Então, o nosso quê de quarta ou trimestre aqui, ele vem pra te dar um chacoalhão, né, que períodos de avaliação anual, de metas anuais, eles provavelmente não fazem sentido, né, pra 99% das indústrias, das áreas de atuação. Então, repense os seus processos. Será que é melhor? Ah, mas aqui na minha empresa a gente não consegue absorver um período de três meses, né, o trimestre. Tá bom, talvez seja seis meses no passo inicial, mas o que não vale a pena, né, não faz sentido nenhum, é a gente continuar fazendo uma coisa que não tem utilidade. Um planejamento anual, uma meta anual, seis meses depois ela tá totalmente descolada do mercado. Então, pra que fazê-lo? Então, se a gente não tem condições de mexer nesse horizonte, é melhor a gente parar de fazer, literalmente. Porque se ocupar, e ocupar as pessoas, né, que estão, independente da área que atua, seja o seu próprio time de RH, seja a área comercial, área de engenharia, ocupar com coisas que não trazem valor, é o pior que você pode fazer pra sua empresa. Então, além de não gerar valor, você está destruindo o valor. Então, o RH estratégico, ele tem sempre esse pensamento, essa visão crítica de, o que eu faço? Tem aderência com a realidade? Traz resultado pra pessoas e pro negócio? O que eu faço? Ah, não, já cheguei à conclusão que não faz. E eu consigo substituir por alguma coisa mais eficiente, alguma coisa que tenha mais relevância? Poxa, não consigo, tem muita barreira. Então, a primeira coisa é para de fazer aquele. E aí, com o tempo livre, tanto o seu quanto das pessoas que eram demandadas por aquele processo sem valor, aí sim você usa pra co-construir, pra influenciar, pra preparar o terreno e fazer alguma coisa que, de fato, sirva, né, e gere valor pro seu negócio. RH estratégico de A a Z. Se você perdeu algum termo, algum conteúdo desse alfabeto do RH estratégico que a gente está trabalhando aqui, acessa aqui a nossa playlist e já deixa tudo em dia. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e também compartilha com os amigos esse conteúdo que pode ajudar aí muita gente a ter uma atuação mais estratégica em RH. SAUT. Transformation Insights. Transformation Insights.